Olá, o meio ambiente por inteiro desta semana traz como tema a mineração. Esta é uma das atividades econômicas mais importantes do país. Só para se ter uma ideia, o Brasil tem hoje enormes reservas de minérios raros, como nióbio, bauxita e também ferro e estanho. Atualmente, a extração mineral representa de 3% a 5% do PIB, produto interno bruto do nosso país. Agora uma pergunta, o que a mineração tem a ver com a nossa vida, com o nosso dia a dia? Tudo. É da mineração que se tem a matéria-prima usada, por exemplo, na construção civil, na indústria e até em rodovias. Uma coisa é certa, a mineração está presente em todos os lugares. Tem talheres que são feitos de ferro, de ligas de ferro, como alumínio, como outros elementos. Tem na cozinha todas as chapas de granito, de mármore, são rochas que são compostas por minerais. E no celular, por exemplo, em toda tela de monitor, tem elementos como nióbio, tântalo, terras raras. E por isso são esses elementos preciosos que têm um alto valor. Hoje em dia tem muita procura para esses elementos que são utilizados especialmente nesses monitores, nessa coisa eletrônica. Na construção civil, os minerais estão entre as principais matérias-primas. São rocha, areia, cascalho, brita e arenito. Podemos dizer que a mineração é o braço direito do setor. Outros segmentos da indústria, por sua vez, utilizam os minérios na fabricação dos produtos. O zinco é um metal usado em cosméticos, plásticos, sabão, baterias, tecidos, lâmpadas fluorescentes e até em máquinas de lavar roupa. Pode até parecer estranho, mas os recursos minerais servem até como alimento. O sal na mesa do brasileiro é outro exemplo. E as joalherias, será que existiriam sem o ouro, a prata e os outros minerais? Como seriam feitos os cordões, moedas e bijuterias? São cerca de 90 tipos de pedras. Uma delas pegou de jeito a dona Terezinha, artesã há 35 anos. A paixão pela pedra sabão renova a cada dia a criatividade. Quer ver só? Saboneteira, relógio, porta-copos e joias, lembranças de Brasília, taças e jogos, como xadrez e resta um. Quem diria que tudo isso só foi possível graças aos minerais. É difícil de conseguir, mas é valioso pra gente. O carro-chefe são os objetos feitos com pedra sabão, mas tem também cristais e pedra ágata. Uma mais bonita que a outra. De peça em peça, a dona Terezinha mostra que é apaixonada pelo trabalho, com uma marca registrada. O sorriso no rosto. Quando chega uma pessoa e diz, seu trabalho é lindo, seu trabalho é bonito, eu fico mais alegre ainda. A nossa equipe foi conhecer variedades de minerais do Instituto de Geossciência da Universidade de Brasília. Cada um com característica própria. Parecidos mesmo são os nomes. Caolinita, malaquita, calcopinita, magnesita e ao lado o petróleo. O quartzo também chama atenção pelo tamanho e pela beleza. Tem até uma representação de mina céu aberto para mostrar como é feita a extração. Os minerais que o Brasil tem bastante são minerais de ferro, ouro, diamantes, cobre, minerais de cobre, de zinco, de chumbo, de platina. Então, o Brasil tem quase todo tipo de elemento que é composto de um mineral que a gente usa no dia a dia. E se por um lado a mineração é uma atividade de extrema importância, por outro, é grande o dano que ela provoca ao meio ambiente. O Brasil é um dos maiores produtores de recursos minerais. Na reportagem anterior, você viu como eles são utilizados em vários segmentos da indústria, como na construção civil e como fonte de energia. Mas tem uma questão na atividade de extrair os minerais que preocupa. A mineração feita de forma irresponsável destrói o solo, compromete a água e vai além. A gente tem uma ameaça que é muito pouco falada, da mineração, que é a questão da ameaça a espécies raras, a ameaça à biodiversidade desses pontos. Porque a mineração, em grande maioria das vezes, é localizada em locais que você tem ecossistemas diferenciados. Porque a vegetação, os ecossistemas, eles são resultados do ambiente físico. E se eu tenho ali um depósito mineral, eu tenho alguma coisa diferente. E aquela coisa de diferente, ela vai se refletir numa biodiversidade diferenciada. O meio ambiente por inteiro mostra agora outra realidade. A exploração dos minerais traz uma série de problemas que afetam diretamente a natureza e a qualidade de vida da população. A atividade requer abertura de cratera. O relevo da região fica alterado. É inevitável. É preciso retirar a vegetação, o que pode acarretar em erosões. Tem ainda a poluição. As empresas utilizam produtos químicos que contaminam o solo. E quando chove, eles vão direto para os lençóis freáticos. A mineração exige um consumo enorme de água. O geólogo explica ainda que os minerais são finitos. Toda mineração, seja ela o petróleo, seja ela o carvão mineral, seja a areia, os próprios silícios, ele é um recurso finito. Então ele tem um ciclo de existência. E pensando na questão da sustentabilidade, isso tem um impacto direto, porque a sustentabilidade é aquele tripé da questão econômica, da questão social e da questão ambiental, mas também permitindo que as futuras gerações usufruam também desse recurso. E no próximo bloco, uma conversa com dois especialistas. Eles que vão falar da situação da mineração no Brasil. Não saia daí, eu volto daqui a pouco. E o Meio Ambiente por Inteiro está de volta. O tema desta semana é mineração. A gente recebe no estúdio o especialista em políticas públicas da WWF Brasil, Alden Burscheit, e também o advogado Cássio Ribeiro. Ele que é especialista em direito regulatório. Aos dois, muito obrigada por aceitar o convite. Obrigado. Então, começar esse debate falando um pouquinho da Constituição. A Constituição Federal, em um dos artigos, traz que os minerais são bens da União. Agora, como explorar isso? As empresas, é por meio de concessão, de autorização? Como é que funciona isso, doutor Cássio? Nossa Constituição Federal, lá no seu artigo 21 e também no artigo 176, estabelecem essa titularidade pública sobre os minerais. Isso significa dizer que qualquer particular que queira explorar esses minerais que estão situados no subsolo devem requerer uma outorga da União, do poder público. Quer dizer, esses particulares devem bater as portas dos órgãos competentes, no caso atual, o DNPM, e requerer, no modelo atual, uma autorização de pesquisa que depois pode vir a ser convertido em uma concessão de lava. Esse direito de explorar, ele traz exigências, uma lista muito grande de exigências por parte do governo com relação à empresa que tem interesse de atuar no setor? Basicamente, são dois tipos de requerimentos. Nós temos requerimentos propriamente regulatórios, que, enfim, dizem respeito ao procedimento público que está envolvido na obtenção dessa outorga. E aí, nós dizemos, por exemplo, em questão sobre comprovação de situação financeira da empresa junto ao poder público, eventualmente, constituição da sede em território nacional. E nós temos também algumas exigências que são ambientais. Essas ficam muito mais a cargo dos órgãos, dos órgãos especificamente ambientais, como o IBAMA, etc. E essas exigências ingressam na outorga mineral, principalmente na etapa do licenciamento. Além da Constituição, a gente tem uma lei, um Código de Mineração, de 67. Então, o código ultrapassado está na hora de mudar? Com certeza. A legislação brasileira, e de forma geral, é claro, precisa sempre evoluir. E, com a tramitação dos projetos de lei que vão levar o Brasil a ter um novo Código de Mineração, a gente tem uma oportunidade clara de aperfeiçoar essa legislação, adequando ela aos avanços que nós já temos do ponto de vista socioambiental. Infelizmente, o que a gente tem visto, até o momento, é a tramitação dos projetos de lei do novo Código de Mineração, sem a incorporação concreta desses aspectos. Ou seja, a gente está tramitando no Congresso Nacional, por enquanto oferecendo ao país, à sociedade brasileira, uma legislação que não evolui tanto quanto deveria em questões sociais e ambientais. Ainda dá tempo, sim, de a gente retomar alguns aspectos, desde que os parlamentares envolvidos na questão, com apoio do governo, ouvindo a sociedade civil e a academia, e o Brasil possa ter um arcabouço legal para a mineração adequado aos tempos modernos e que leve o Brasil a garantir a manutenção dos seus estoques minerários e a extração de forma mais sustentável. Que a mineração é uma atividade extremamente importante, não se tem dúvida. Mas onde é que está o problema para se explorar tanto, com tanto pouco cuidado? Nós temos um comando no artigo 225, parágrafo 2º da Constituição. Nós temos uma série de legislações e resoluções, enfim, de regulamentações ambientais, algumas delas específicas para a atividade da mineração, outras delas mais gerais, mas também aplicáveis. E o que falta, efetivamente, muitas vezes, é uma atuação muito mais coordenada do poder público para fazer cumprir essa determinação constitucional. O que nós temos hoje, muitas vezes, são situações de enforcement específicos, quer dizer, nós temos alguns dispositivos, algumas resoluções, algumas situações que o poder público, às vezes, os próprios órgãos ambientais, outras vezes, os ministérios públicos, acabam se voltando para eles e, eventualmente, até mesmo com o auxílio da Justiça, conseguem fazer, executar o cumprimento dessas determinações. Concordo, Cássio, mas uma outra questão, Daiane, o Brasil é um país de dimensões continentais, extremamente rico em recursos minerais, e, como não deveria deixar de ser, a gente tem uma demanda, um aporte muito grande de empresas de todas as partes do país e do globo buscando a extração desses recursos. Mas a gente tem uma situação interessante que deveria ser abordada de forma mais concreta na tramitação do novo Código da Mineração, que é o passivo da atividade minerária no Brasil. Se nós temos hoje uma realidade onde as empresas são obrigadas a recuperar as áreas de onde extraem seus minérios, no passado não era assim. Então, existem locais em todo o Brasil, com degradação ambiental, de paisagens, populações afetadas em maior ou menor grau, e o problema é que hoje ninguém sabe o tamanho exato desse passivo. Então, nós acreditamos que uma tarefa nobre que os parlamentares poderiam agregar à tramitação do novo Código da Mineração, agregar essa legislação, seria um grande levantamento nacional do passivo na mineração e meios efetivos para que ele seja reduzido ou eliminado. Muitas empresas que atuavam no passado já não existem hoje. Fica a questão, né? Quem vai ser responsabilizado? A sociedade vai ter que arcar com os custos, né? Para resolver esse problema? São questões em aberto e que podem ser debatidas e resolvidas junto à tramitação do novo Código da Mineração. Antes de haver esse levantamento, já dá para saber, já se tem uma ideia, quais são as áreas hoje mais degradadas degradadas por conta dessa atividade feita de forma irregular ou sem preocupação, né? Enfim, não existe um balanço das áreas mais ou menos afetadas. O que a gente sabe, e o Ministério Público Federal tem um levantamento parcial sobre isso, é que esse tipo de área se encontra espalhado por todo o país. Nós temos, por exemplo, região sul, muitos locais afetados pela atividade carbonífera, extração de carvão. Temos regiões da Amazônia, como Paraopebas, Barcarena, Caetité, na Bahia, Nordeste, enfim, são inúmeros exemplos, mas que infelizmente não estão listados ou priorizados para uma atuação do poder público ou do setor privado para sua mitigação. Concordo parcialmente com o comentário do Alden. Como cidadão, me parece legítimo que nós temos um projeto de lei o mais, vamos dizer, abrangente possível, inclusive que enderece todas essas questões ambientais, toda essa discussão do passivo ambiental que já existe na mineração. Mas, por um outro lado, a minha leitura é de que o PL de mineração que existe, não só o único, mas, enfim, os cinco, seis projetos que existem, eles tratam de um assunto diferente. Eles estão, eles se propõem a ser um marco regulatório do setor mineral. Quer dizer, eles dizem respeito muito mais às condições e às formas com que o particular pode explorar ou os procedimentos que ele deve respeitar para acessar legitimamente o minério do que, propriamente, questões de passivo ambiental ou questões de preservação ambiental. A gente está falando aqui da mineração que se conhece, aquela regular, em que se pediu autorização para fazer isso. E aquela clandestina, aquela errada, aquela irregular, existe? É realidade no país, como outras atividades? Infelizmente, sim. Por exemplo, ano passado, a mineração licenciada, reconhecida pelos órgãos ambientais, órgãos públicos e afins, consumiu por volta de 5, 4 milhões de litros de água, suficiente para abastecer 8 cidades iguais à capital, Rio de Janeiro. Mas isso é o que está licenciado. Certamente há um consumo mais elevado, onde a capacidade de fiscalização, de acompanhamento do poder público não é tão intenso, tão efetivo. E existe no Brasil, sem nenhuma sombra de dúvida, aquela mineração de pequena escala, aquele garimpo, por exemplo, de ouro clandestino, que acontece de maneira frenética em muitas regiões da Amazônia brasileira, inclusive usando uma substância super perigosa, que é o mercúrio, que é usado para separar o ouro de outras substâncias. Grande parte desse material acaba sendo jogado em rios e outros corpos d'água, contaminando diretamente as pessoas ou através de peixes e outros produtos. Eu acho que é importante a gente lembrar que fim do ano passado foi ratificado um acordo entre o Brasil e a França para que esses dois países ajam conjuntamente para eliminar esse problema do garimpo ilegal de ouro entre o Amapá e a Guiana Francesa. A gente espera e está apoiando e vai cobrar para que seja encaminhada uma solução pacífica para trazer os cerca de 20 mil brasileiros que atuam com o garimpo ilegal na Guiana atualmente. Mas essa realidade do garimpo ilegal é comum a toda a Amazônia, na bacia do rio Tapajós é estimado em mais ou menos 50 mil pessoas atuando com o garimpo ilegal, assim como ocorre em outras regiões do Brasil. Apesar do modo tradicional de exploração ser extremamente danoso ao meio ambiente, já existem no Brasil e no mundo várias experiências que provam que é possível fazer mineração reduzindo os impactos ambientais e recuperando áreas degradadas. Vamos conhecer uns exemplos de boas práticas. Esta é Poços de Caldas. A cidade fica no planalto de Poços de Caldas, sul do estado de Minas Gerais, na divisa com São Paulo. A transformação das rochas que chegaram à superfície é que propiciou este solo rico em minérios, principalmente em bauxita, este minério que parece terra e que é a principal matéria-prima para a produção do alumínio. Mas como se retira toda essa bauxita do solo? O trabalho inicia-se com as atividades de pesquisa e prospecção, que vão determinar com precisão os locais onde se encontram os corpos de minério. O método de lavra mais utilizado na região de Poços de Caldas adota o sistema de bancadas, podendo variar conforme a declividade do terreno. O solo orgânico superficial é removido e estocado para ser utilizado mais tarde na fase de reabilitação do terreno. Em volta dos corpos de minério, é construído um sistema de drenagem de águas pluviais, constituído por calhas, condutores e tanques de decantação. Com isso, evita-se que os resíduos e sedimentos sejam levados pelas águas das chuvas, prevenindo a erosão do solo e o assoreamento dos corpos d'água. Após o término das reservas, as áreas mineradas são todas reabilitadas. Para tanto, utilizam-se mudas de espécies nativas e o solo orgânico estocado anteriormente. Ainda em Poços de Caldas, a bauxita é britada para reduzir o tamanho dos blocos maiores e facilitar a homogeneização. A bauxita, então, está pronta para ser embarcada em vagões que vão transportá-la até a fábrica de alumínio. A bauxita chega e é descarregada neste equipamento, que é capaz de girar o vagão carregado. Daqui, é transportada por esteiras, passa por vários processos químicos, vai sendo refinada até se transformar em um pó branco, a alumina. A alumina é, então, levada a salas de redução. Em cubas como estas, transforma-se em alumínio líquido, graças a um processo físico-químico que utiliza a energia elétrica. Daí para frente, o alumínio é trabalhado, esticado e dobrado, transformando-se em chapas, cabos, fios e rolos que vão originar os mais variados produtos que fazem parte do cotidiano de todos nós. Ou seja, é possível extrair, manter a atividade extremamente lucrativa para o Brasil, de importância econômica, sem prejudicar o meio ambiente? Estamos plenamente equipados com toda a legislação que se faz necessária para que o meio ambiente seja preservado na atividade de mineração, inclusive os instrumentos regulatórios, as formas regulatórias da atividade de mineração, hoje, já tem uma série de outros caminhos que podem ser melhor explorados. Então, por exemplo, hoje uma empresa mineradora tem que assinar, junto ao DNPM, ou, enfim, futuramente, a Agência Nacional de Mineração, um plano de aproveitamento mineral, que talvez seja, hoje, uma das formas regulatórias a serviço do poder público que permite se inserir boas práticas no curso da atividade de exploração mineral. Além disso, nós temos também nos PLs algumas outras formas que poderão vir a ser exploradas, como, por exemplo, a inserção no contrato de concessão de lavra, da obrigação de que o futuro concessionário venha a restituir todos os danos que ele causou ao meio ambiente. A gente não tem um zonamento brasileiro por onde o mercado pode seguir avançando com a exploração mineral. Isso seria muito útil para dar segurança jurídica, segurança para o mercado, onde, ó, nessa região é mais seguro explorar minérios de tal natureza. Nessa é menos, porque não tem água ou tem populações tradicionais, por exemplo. Se você observar apenas para a Amazônia um mapa com unidades de conservação e terras indígenas, há uma enorme coincidência de pedidos de lavra de mineração sobre essas áreas. O que isso quer dizer na prática? Obviamente, essas áreas são ricas em minérios, existe um interesse do mercado em explorar minérios nessas regiões, mas, infelizmente, como eu disse, não há um zonamento. As informações não são cruzadas. Então, você tem no DNPM, o órgão hoje responsável pela autorização da mineração, essa coincidência de interesses que pode levar à insegurança jurídica ou, por exemplo, à descriação, à revogação de áreas protegidas. Ok, doutor Cássio, doutor Alden, muito obrigada pela participação, pelas informações. Obrigado. Obrigado. Pelo convite, claro. Ok, o meio ambiente por inteiro fica por aqui. Você quer rever algum programa? Então, acessa o site www.tvjustiça.jus.br Agora, você também pode sugerir um tema para o programa. Basta mandar um e-mail, anote aí. Meio ambiente por inteiro, tudo junto, arroba stf.jus.br Na próxima semana, você já sabe, a gente tem um novo encontro marcado e, claro, eu espero você. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri